Lá vai ela! Subiu e tirou o Ralf. Pega o rebote, o time do São Paulo. Grande drible do Wilson. Ganhou o escanteio. Esse lasque do Wilson virou. Virou um grande drible pra cima do Alessandro. Subiu a torcida do São Paulo. Aí o Dendinho chegou firme. E gostou também do que fez. Belo drible do Wilson. Aí o Wilson. Ele consegue levar vantagem na linha de fundo também em cima do Kleber. Outra vez sai do meio do Kleber. Grande jogada do Wilson. Olha o São Paulo chegando a batida do Lenilson. A bola sobe demais. Ele agradece o Wilson. Grande lance do Wilson. Olha o que ele faz ali. Kleber e Zé Roberto. E não são qualquer dois jogadores não. Kleber e Zé Roberto. Grande jogada do Wilson. Ele deu um elástico no meio. Semana passada nós fizemos uma brincadeira com ele. Ele deu um elástico. Isso aí numa jogada que não tinha nada. Não aconteceu nada. E bola para o Wilson. Vai chegar na linha de fundo. Conseguiu dominar. Vem diante dele o Roberto Carlos. Tem uma pedalada. Lindo lance. Cortou para dentro. Dá o cruzamento. Júlio César. Que jogada do Wilson, hein. Deu um elástico. Olha só. Foi para lá. Vem para cá. Passou no meio das pernas do Roberto Carlos. Lindo lance do Wilson. E o Júlio César está botando a bola para fora. Parece sentir algo ali o goleiro do Corinthians na perna direita. Está falando. Paulistinha. Paulistinha. Pegou. Pegou. Paulistinha. Caio Ribeiro. Casa Grande. As duas alterações do São Paulo. O que pretende o Paulo César Carpeggiani? Acho que mexeu bem o Carpeggiani. Primeiro porque o Ilcinho, como a gente viu já nesse primeiro lance, essa bela jogada, é um ponta direita, é um jogador que vai se apresentar toda hora à frente. E o Casemiro vinha jogando bem. Não fez um primeiro tempo ruim. Mas é um jogador de contenção. É um jogador que destrói e serve para o lado. O Gianja é um jogador que se apresenta mais à frente. Acho que São Paulo vem mais agressivo. E aí, Cazão? É isso aí. Concordo plenamente. Ilcinho. Nice move there. What a shot by Ilcinho. O 1-0 Union. That's how you do it. Oh, what a great ball here. Look at this. Ilcinho takes it on the edge of the 18-yard box. He beats Schweinsteiger. And then he dupes the old onion bag with a rocket. Schweinsteiger, nowhere to be seen. Ilcinho said, I went that way. I went this way. And the ball went that way. Into the back of the old onion bag.